Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Ô, meu irmão, você pode levantar sua mão e começar a glorificar ao Senhor. Eu tinha tudo pra não conseguir. Mas Deus me alcançou. É, agora é um sonho. É, agora é um sonho, o Senhor é um sonho. Me deu o seu poder Na cruz me fez nascer Agora sonho, 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 sonho Hoje milagres eu posso viver Não há mais nada que impeça minha bênção Há um lugar em Tua mesa pra mim Meu amado Jesus Hoje milagres eu posso viver Não há mais nada que impeça minha bênção Há um lugar em Tua mesa pra mim Meu amado Jesus No monte, no vale Sempre vou Te amar Na fornalha, na cisterna Em Tua mão eu confiarei Nada vai calar meu canto Nada vai roubar minha voz Minhas mãos estão perguidas Eu vou abaixar No poder fortalecido Na palavra, na palavra, viverei Não importa o inimigo Eu não vou ceder Eu não vou ceder Como Teu milagre eu posso viver Não há mais nada que impeça minha bênção Há um lugar em Tua mesa pra mim Meu amado Jesus Meu amado Jesus Meu amado Jesus Meu amado Jesus Ministério Nova Jerusalém Pastora Denise Que coisa linda Que Deus abençoe Pastor Samuel Coisa linda A paz Nossa, muita alegria nossa Receber vocês aqui Imagina A gente vai estar com saudade Mais uma vez, né Porque vocês já são de casa Já são aqui do Espaço Feminino E esse louvor que vocês acabaram de cantar É o Agora Sonho Do CD Agora Sonho É um lançamento A hora que vocês começaram Eu já senti uma alegria imensa Muito grande Glória a Deus Estou muito feliz com a presença de vocês aqui Alegria é nossa Nós estamos aqui com mais um Espaço Feminino Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus E o nosso tema hoje é Crescendo em Fé E nós temos agora aquele momento Onde a pastora Márcia Inspirada pelo Espírito Santo do Senhor Vai trazer uma palavra Para a sua vida E mais antes disso Nós queremos falar milhões Milhões de bênçãos Para você Que está fazendo aniversário hoje Que Deus te abençoe poderosamente Nós temos uma palavra Direto do trono do Senhor Para a sua vida Confere aí Eu vim como luz para o mundo Afim de que todo aquele que nele crê Não permaneça nas trevas João 12 e 46 Nós agora Vamos para aquele momento Com a pastora Márcia Costa Onde nós vamos Ouvir a palavra do Senhor No bloco 2 Com vocês agora o Interpapo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Ouvir a palavra do Senhor Mais 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 Legenda Adriana Zanotto